A primeira parte 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 A segunda parte A primeira parte A primeira parte Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta mesmo Até onde eu sei relacionar-me até a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Acácio CDs Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou E que eu vou sentir falta, eu vou cantar, eu vou Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada aí Só chego em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado do baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado do baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada aí Só paro em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Deixa o fogo, deixa o fogo Deixa o fogo, deixa o fogo A Cáceo CDs Música Manda a música que a conversa aqui é pouca, bora! Música Sinto que você não ama, mas me quer Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor, deixa! Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas só te peço, tenta mais uma vez Baixinho! Investe em mim Que eu prometo de fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo de fazer feliz Que eu prometo de fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Que eu prometo de fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo de fazer feliz Que eu prometo de fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Você terminou com ele Que tá chorando Quer água com açúcar, ô Meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro Me dá o mal Eu sei, você quer Desistir Mas tenho opção Melhor Canta gente, solta a voz Antes De desistir Por favor Tenta O meu por favor Se não serve Você joga fora Vai e para e diz que não dê Mas antes Mas antes De desistir É sofrimento Que coincidência, ô Eu sozinho Eu sozinho e você só Meu amor Canta com a voz do coração Sonorização Sonorização Bahia Estruturas Música Isso prova Um beijo meu Não vai embora sem Um beijo meu E vem me amar 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 E vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais Ficar Joga! Sonorização Bahia Estruturas Boa! Acontece que você Entrou em minha vida Um presente de Deus Que veio para mim Se tivesse mais outras Além dessa vida Eu quero que todas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero Deixa, 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 deixa E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais Ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais Vem me amar Vem me amar Vem me amar Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada Vem me amar O que eu bebi Você vai beber O que eu sofri Você vai sofrer Vai ver Quanto nos chamar Alguém que Não vale nada Traição A hora tem volta Ela vem E não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando Sua vez chegar Quem traiu Levou Desde que o mundo É muito cega Vem na mesma moeda Dourado o valor Quem traiu Levou Benzinho Eu não quero seu mal Só sei que no final Vai sorrir quem chorou O que eu bebi Você vai beber O que eu sofri Você vai sofrer Vai ver Quando nos chamar Alguém que Não vale nada Traição Uma hora tem volta Ela vem E não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando Sua vez chegar Vem na mesma moeda Dobrado o valor Quem traiu Levou Acácio Cedes Quem traiu Desde que o mundo É mundo E serra Vem na mesma moeda Dobrado o valor Quem traiu Quem traiu Levou Benzinho Eu não quero seu mal Só sei que no final Vai sorrir Quem chorou Bota mais uma Bota mais uma Bota mais uma Agora tá pagando Agora tá pagando a grão do bichinho Tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso Essa tal de saudade Pra minha vida de solteiro Não teve vontade Tava a ver Me dei mal Saudade no fundo do copo Eu no fundo do poço Dá pra ver Que tô mal Tá decidido Eu vou atrás de novo E hoje vai ter show de recaída Vem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais uma lista Pior que tá, não fica Hoje vai ter show de recaída Vem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais uma lista Pior que tá, não fica Tava bem Me dei mal Saudade no fundo do copo Eu no fundo do poço Dá pra ver Que tô mal Tá decidido Eu vou atrás de novo Deixa, deixa Hoje vai ter show de recaída Hoje vai ter show de recaída Mete a cara, mete a cara Acácio CDs Pior que tá, não fica Hoje vai ter show de recaída Sonorização Bahia Estruturas Che, hoje vai ter show de gently Foi, gente Tava de novo Criou de novo Tava de novo Hoje vai ter show de recaída Vem que eu leve o maior fora da minha vida Vem que eu leve o maior fora da minha vida Vem que eu leve o maior fora da minha vida Pede a cara, coração No máximo é mais uma lista Pior que tá não fica Se a cidade falar Que viveu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que viveu chorando Mentiu É fake de Cê acha que eu tenho Cara de alguém que sofre Por alguém que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar a dedicação Cê tem razão Deixa Te esquecer Eu tentei Tá escrito Desse ouro inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você na minha vida Mas amor Não sai com água não Cê acha que eu tenho Cara de alguém que sofre Por alguém que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar a meditação Cê tem razão Cê tem razão Canta gente Acácio CDs Não adianta tomar banho que não sai Morreu não Te esquecer Eu tentei Tá escrito Desse ouro inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água não Chame Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende bem Com ele Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera É a surpresa, gente Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pegar Ninguém da lista Te usa e joga fora Diga! Ela tá fazendo De tapete Acácio CDs De homem pra homem Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Supera São organização Maria Estruturas Fala de repertório Que eu não gosto de conversa não Venha!